Quer aprender como fazer o parcelamento e definir se é o cliente que vai pagar os juros ou você? Então, vem aqui com o Titio! Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Bom, hoje eu vou ensinar você a criar o parcelamento, porém você vai saber como definir, tá certo? Se o cliente vai pagar os juros ou se você como estabelecimento vai pagar esses juros. E aí você vai determinar lá em quantas vezes você quer pagar ou se você vai fazer totalmente sem juros, beleza? Bom também, você tem que se atentar ao seguinte, que quando você vai numa loja e está escrito lá 10 vezes sem juros, com certeza esses juros já estão embutidos nos custos, tá certo? Então você tem que pensar muito bem nisso aí. Mas não se preocupe com isso, que o PagSeguro te fornece uma ferramenta para você simular essa informação, ou seja, quanto que você vai pagar de juros, tá certo? E não o cliente, ou vice-versa, beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui para o PagSeguro. Eu entrei aqui na minha conta, você vai acessar aqui o menu PagVendas, ou desculpe, você vai acessar aqui o menu parcelamento, e vai clicar aqui em criar promoção, tá certo? Bom também. Eu já tenho aqui uma promoção criada, então eu não vou conseguir criar uma, porque ele fala, ó, a promoção especificada sobrepõe uma promoção habilitada já existente, por favor, altere as datas, tá certo? Então, mas de qualquer forma eu vou ensinar como você faz. Bom, eu tenho um plano de recebimento de 14 dias. E aqui ele fala o seguinte, escolha quem irá assumir a taxa de 3 parcelas, aqui ó, vendedor assume. Portanto, vou fazer como eu faço aqui na comunidade web, tá certo? Pra quem compra em nossa loja virtual, lembrando que, ó, se você precisa de produtos para sublimação, nós temos aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? Despachamos para todo o Brasil, meu filho! Preciso pagar o leitinho das crianças. Olha o merchan aí, tá certo? E se você é de Sorocaba e região, venha nos visitar. É só você acessar a loja.comunidadeweb e aqui no rodapé tem o endereço completo, beleza? Bom também! Merchan feito, o que você vai ter que fazer? Aqui na comunidade web nós colocamos 3 parcelas. O comprador assume a partir da quarta parcela, tá certo? E aí você vai colocar um valor, vendas. Nós colocamos 237, então no mínimo, pra que possa parcelar, tá certo? Em 3 vezes, ele tem que comprar no mínimo 237 reais. E o máximo aqui eu coloquei 30 mil, tá certo? Dificilmente alguém compra 30 mil. Bom, sabendo disso, você vai definir isso aí, ok? O que você tem que se atentar? Se o cliente pagar lá, vou pagar em 2 vezes. Então, ele pode fazer em 2 vezes. Portanto, não vai ter os juros pra ele, tá certo? Se ele quiser fazer em 4 vezes, ele vai pagar os juros a partir da quarta parcela. Alex, mas eu faço em 3 vezes sem juros. Se ele quiser pagar em 10 vezes, 12 vezes, 18 vezes, se o cartão dele permitir, ele consegue? Consegue. Porém, até 3 vezes sem juros. Passou disso, se ele quiser fazer em 12 vezes, ele consegue. Só que vai ter os juros do cartão, tá certo? E é ele que vai pagar, não você. Bom também. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar um valor mínimo, tá certo? E o máximo. E aqui, a data que vai iniciar. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia 6. Tá certo? Simples assim. Em caso de pagamento à vista com boleto, débito online ou depósito em conta, não oferecer desconto. Não oferece desconto, tá certo? E clique em salvar. Pronto. Já está feito aqui a sua, digamos assim, que eles falam, promoção. Tá certo? Super simples, né? Uma coisa que é interessante, cara, que hoje o PagSeguro, ele é um banco, tá certo? Então, ele tem os planos de recebimento com 14 dias. Se o cliente te pagar hoje, né, fizer uma compra de 300 reais com você, você vai receber com um pequeno desconto, né, porque tem as taxas dos cartões e a intermediação do PagSeguro. E aí, você vai receber daqui 14 dias. Porém, hoje, ele tem um processo de antecipação. Você consegue antecipar. Então, se o cliente está comprando 300 reais com você e houver todos os descontos, você, mesmo assim, consegue antecipar para você receber na hora, cara. Tá certo? Isso é muito bom. E eu vou mostrar aqui para você, ó. Você vem aqui em simular. Fez esse simular? Aqui tem aqui os prazos que você vai receber. Você pode determinar com 14 dias ou 30 dias. Ok? E aqui, vamos supor que ele fez uma compra de 300 reais. Como eu defini lá 237, que é o mínimo, 300 reais ele consegue parcelar em 3 vezes se ele quiser. Então, ó, parcelado comprador. Tá certo? Parcelado vendedor. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 parcelas. Selecione o número de parcelas que o comprador efetuará o pagamento. Então, se ele quer pagar em 3 parcelas, ele pode. Eu vou clicar aqui em simular. Simulou. Vou subir aqui. Muito bem. Aqui, ó. Tá lá, ó. Valor de venda, 300. Valor descontado, 40 centavos, que é a taxa fixa por transação. Tá descontando uma taxa de intermediação de 14,97. E taxa de parcelamento do vendedor. Praticamente, cara, se não me engano, isso aqui é o que o PagSeguro recebe, tá certo? Mais essa taxa de taxa fixa por transação. E aqui, já é o parcelamento da sua operadora de cartão, tá certo? Bom também. Então, você vai receber 267,53 centavos daqui 14 dias. Aí, é o que eu falei pra você, ó. Dos 300 reais que você cobrou, você vai receber esse valor em 14 dias. Alex, mas eu gostaria de receber na hora, como você falou. Aí, você vai perceber que você vai ter, durante as suas transações aqui, se você for pra página inicial, vai aparecer um botãozinho antecipação. Isso vai depender muito do cliente, tá, pessoal? Se você não tem muita devolução, etc. Não é tão simples assim. Se você tem uma boa conta, é como se fosse um banco normal, cara. Porque o PagSeguro também hoje é um banco. Então, se você anda na linha direitinho, se os clientes não estão devolvendo, se você não tem reclamação nem nada, você é um bom cliente pro PagSeguro. Então, ele vai antecipar esse dinheiro pra você. Se você tem um motivo de reclamação lá, estorno, aí fica complicado, tá certo? Não sei te informar as regras, mas tem horas que não aparece e tem horas que vai aparecer pra você. Se aparecer, isso significa que você é um bom cliente pro PagSeguro. Então, de R$ 267, olha, tudo vai depender do dia, tá? Eu não sei informar como é que eles fazem isso, tá certo? Mas quando acontece com a gente, por exemplo, se fosse esse valor aqui, R$ 267,53 pra eu receber, se eu quisesse antecipar agora, no máximo, eles iam descontar aqui, ia aparecer que pra mim aqui R$ 263,64, ou seja, ia tirar uns R$ 3,00 aí de antecipação. Não é um absurdo não, tá pessoal? Então, vale muito a pena, beleza? Se você estiver precisando do dinheiro. Ok? Bom também. Lembrando que tudo é analisado, né? Pelo sistema do PagSeguro, é tudo automatizado, tá pessoal? Você clicou lá no botão antecipação, já aparece pra você, por exemplo, R$ 267,53 com desconto da antecipação, por exemplo, um exemplo, hein pessoal? R$ 264,00. Tá de acordo? Tô? Aí eu clico em antecipação. Pronto, simples assim. Tá certo? Bom também. Aliás, eu queria simular mais, então, você vai lá, ó. Comprador paga em, deixa eu ver, 10 parcelas, como eu falei pra você, né? Em 10 parcelas. E aí eu vou clicar aqui em recalcular. Olha só. R$ 300,00. Ele vai fazer em 10 vezes. Lembrando que você não vai pagar os juros, né? Quem vai pagar é o cliente, porque ele passou de 3 vezes. Então, você vai receber R$ 277,61. Como é que tava mesmo? Deixa eu ver, 3 parcelas, R$ 277,00. Olha lá. R$ 10,00 a mais. Aí ele que vai estar assumindo esses juros. Tá certo? Beleza? É claro que você não vai fazer isso produto por produto, mas você vai fazer uma simulação pra que você possa ver quanto que tá descontando exatamente do seu serviço ou do seu produto oferecido para seus clientes. Tá certo, cara? Vou falar pra você. Começa a utilizar aqui esse PagSeguro pra que você possa fazer. E o mais interessante é você fazer sem juros que você possa simplesmente assumir os juros. Então, você já embute isso no seu serviço. Vamos supor que você tá fazendo caixinha personalizada pra quem trabalha com silhuete ou costura criativa, sei lá, e o produto custa pra você R$ 250,00. Então, você vê quanto é que vai ser descontado. E aí, você joga isso. Então, se custa pra você R$ 250,00, ó, se o cara pagar no dinheiro pra mim é R$ 250,00, Alex, tá? Eu vou fazer em 3 vezes sem juros. Muito bem. Então, você vai recalcular. Ó lá, valor da venda R$ 250,00. Você sabe que você vai receber R$ 237,12. Com mais uns negocinhos lá, se você quiser antecipar, vamos supor que vai pra R$ 235,00. Tá certo? Então, se o cara pagasse no dinheiro pra mim, como eu sempre faço, eu não tenho maquininha, nem sabia desse processo aqui online, então R$ 235,00. Mas eu gostaria de receber, por exemplo, R$ 250,00. Correto? Então, você vai ter que aumentar aqui, ó. Vamos colocar R$ 237,00, R$ 250,00. Vamos fazer a cálcula aqui, a calculadora. Cadê a calculadora aqui, ó. Fazer direitinho. Então, faz tudo direitinho. Não faz nada de cabeça não. Tá certo? R$ 250,00 é o que você quer receber. Menos, vou colocar aqui, ó, R$ 235,00. Então, ele jogou R$ 15,00. Então, aqui eu vou jogar R$ 265,00. Vamos ver como é que vai ficar? Eu vou clicar em recalcular. Olha, olha lá. Valor de venda R$ 265,00, você vai receber R$ 251,38. Tá excelente. Tá certo? Então, praticamente, em três vezes sem juros, toda compra que você praticamente fizer três vezes sem juros, você joga um pouquinho a mais. Tá? Mas você já tem que definir isso para o seu cliente, cara. Presta atenção. Você não pode jamais falar, olha, ó, já que você vai pagar no cartão, vou ter que aumentar. Não, você já tem que passar esse valor para o seu cliente. Ok? Então, se o produto lá custa, se uma caneca custa R$ 25,00, começa a colocar R$ 29,90. Porque aí a cada, né, vamos ver com uma caneca. Nesse caso, a caneca, né, ele não conseguiria uma caneca fazer em três vezes. Porque você determinou lá que o mínimo da compra é R$ 237,00. porém, ele pode pagar no cartão, tá certo? Muito bem. Se ele quiser pagar, por exemplo, em quatro parcelas, R$ 25,00, ele consegue. Mas aí, ele vai pagar os juros, tá certo? Ele vai pagar os juros. Ele vai pagar os juros. Porque, para você assumir os juros, é acima de R$ 237,00. Então, se ele quiser R$ 25,00 em quatro vezes, vamos colocar aqui, recalcular. Olha só, você vai receber R$ 22,34. Tá certo? Então, você deveria cobrar, deixa eu ver, R$ 29,90. Recalcular. Ó. R$ 26,90. Ó lá. Você deveria cobrar R$ 26,90 por suas canecas, para que você receba exatamente os R$ 25,00 que você sempre recebeu vendendo no dinheiro. Legal. Fala a verdade. Bom também. É assim que você faz. Uma ferramenta super poderosa aqui para você utilizar agora e começar a faturar, tá certo? Mas é uma coisa que é importante que você não se esqueça do titio aqui e mande 10%. Beleza? Brincaderia. Mas não se esqueça da gente que a gente tem aqui a loja virtual e eu preciso pagar o letinho das crianças, tá certo? Sempre que você puder, dê preferência para comprar os produtos com a comunidade web. Beleza? Vou agradecer bastante. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei aqui outras dicas sobre o PagSeguro que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, tá certo? Já, já. Se você precisa de treinamento, nós temos os cursos presenciais em São Paulo e temos o curso online, tá certo? Photoshop, Transfer Laser Online, Corel Draw, bem completo, pessoal. Tem todo o conteúdo aqui. Silhouette, curso de sublimação online completo. Beleza? Tá certo? E não se esqueça da nossa loja virtual e o mais importante para você que está começando agora é que eu sempre falo primeiro conhecimento, depois equipamentos, tá certo? E, ó, estou mostrando aqui dois vídeos para vocês agora para você entender mais sobre o PagSeguro. Beleza? Até mais!